Qual o nome do senhor? Cristiano. O senhor mora onde? Moro lá em Justinópolis. E o senhor tem vício do que que o senhor falou? Caína. Há quanto tempo? Faz uns 20 e poucos anos. E nesses 20 e poucos anos o senhor já perdeu o que para a cocaína? Ah, perdi carro, perdi serviço, perdi um monte de coisa. Qual a profissão do senhor? Pintor. E o senhor hoje aqui no tratamento para a cura dos vícios, aqui no Hospital da Alma, é a sua primeira vez? Não, já vi um domingo e na sexta-feira agora de meia-noite. Então hoje é o seu segundo domingo? Isso. O senhor está decidido a permanecer aqui todo domingo e obedecer? Sim. Porque se o senhor quer ser curado, o senhor já aprendeu que se vir aqui e obedecer, o milagre acontece. Isso é. O último dia que o senhor cheirou foi quando? Foi ontem. É cocaína ou o que mais? Cigarro, maconha. Mas é cocaína, então, cigarro de vez em quando? Maconha. Maconha. Bora com quem? Meu pai não, mãe. O senhor quer ser curado quando? Agora. Olha o que eu tenho aqui. O livro, o tratamento para a cura dos vícios, que é lançamento. O senhor já ouviu falar desse livro? Já. Já ouviu? Uhum. Aqui. Vou pegar uma página aqui. Fala o número aí. Sessenta e oito. Sessenta e oito. Sessenta e oito aqui. Lê aqui. Vai lendo em voz alta. De descrenças e derrotas. Este é o papel do que ama, tentar reconectar o vínculo do amor, perdoando seu consanguíneo, ou aquele que quem tem visto e convivência, por seus excessos, explicando tantas vezes e quantas for necessária, que o autor daquele comportamento humilhante não é ele, mas sim o ocupante indesejado que já passou de hora de partir. Fico olhando aqui e pensando no vício. O que o senhor leu aqui? Vai pensando na cocaína. E me diz o que é que acontece. Me diz. Suando frio. E aqui, olhando a página que o senhor escolheu, desse livro, Tratamento para a Cura dos Vícios, e pensando na cocaína, o que é que acontece agora? Dá vontade de cheirar? Tá dando. Tá o quê? Tremendo. E vontade? Maconha, cigarro? É. Dá um cigarro, porque o cigarro é mais fácil da gente resolver aqui. Vamos ver se tem o mesmo gosto, a mesma graça. Fuma. Fuma. Mas aquele com força, com vontade, com coragem. Coragem. É isso aí. Fala, sou macho. Fuma, macho. Fuma. Tem cura ou não tem cura, gente? Deus está aqui, meu Deus do céu. pode pisar. Ele leu só uma página. Ele leu só uma página. Eu orei aqui por ele. Só pedi para ele ler uma página. A pergunta é... A pergunta é... Que livro é esse? Esse livro aqui não é para ter informações. É para você alcançar, sobretudo, a transformação total da sua vida. Se vim e obedecer. Tudo que você perdeu para o vício, Deus vai restituir cem vezes mais. Amém? Amém. Tua fé te curou. Em nome de Jesus, seja curado. Amém. VÍCIOS Toda ação repetitiva que degenera a sua vida caracteriza um vício. Bispo Formigone, que sobreviveu dependente de drogas como a cocaína, anfetamina, crack, maconha e álcool, está há mais de 25 anos totalmente liberto dos grilhões da dependência entorpecente e de suas terríveis ramificações, sem recaídas, e mantendo-se sóbrio e verdadeiramente curado até os dias atuais. Autor dos livros A Última Pedra e A Mente de um Viciado, traduzidos para cinco idiomas, com mais de 5 milhões de exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Pregador e palestrante de multidões, tendo viajado para mais de 40 países levando a palavra de cura, apresenta para você seu mais novo livro. Tratamento para a cura dos vícios. Sinta-se convidado e convidada para conhecer como se ver definitivamente livre daquilo que o aprisiona. Acesse agora editora memórias.com e aproveite esse lançamento que vai mudar a sua vida ou de alguém que está precisando de socorro urgente. Acesse agora